Eu falo, dou os parabéns, dei até os parabéns ao presidente do Vasco, Jorge Salgado, porque, poxa, o Roberto não tinha uma estátua ainda em São Januário, né, cara? Esse cara foi o maior ídolo da história do Vasco, e eu dei os parabéns pra ele, eu disse, pô, parabéns, cara. E foi o lançamento da estátua lá em São Januário, e eu fui, Zico foi, Júnior foi, e outros jogadores também, que jogaram, eram rivais, mas tem esse respeito, esse carinho, esse amor um pelo outro, e claro, que cada um jogava, né, cada um queria ganhar, Zico pelo Flamengo, Roberto pelo Vasco, mas o respeito, o carinho, porra, sempre existiu, sempre. Tanto que é raro... E provaram isso lá. Tanto que assim, é até raro a gente ver isso no futebol, mas as duas torcidas não odeiam os adversários, a torcida do Vasco respeita o Zico, a torcida do Flamengo respeita o Roberto, e tem muita gente que gosta até de, quando encontra, tirar foto com os dois juntos, né? Claro, e tinha muita gente em São Januário naquele dia, né? Aquela festa linda lá pro Roberto, merecedor de... Roberto é um cara que, além de um grande jogador também, foi... é um grande ser humano, né? Tanto ele, quanto o Zico, Fadilho, Andrade, Mose, Leandro, esses caras moram no meu coração, sem dúvida nenhuma. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Test, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.